De 20 aos 30 anos Eita mulherada, me atenta, eita destino covarde É verdade, eu não invento, tenho grana em muito tempo, só não tenho é mais vontade É verdade, eu não invento, tenho grana em muito tempo, só não tenho é mais vontade Quando eu podia comer, dinheiro e tempo faltando Hoje que eu não posso mais, a carne está sobrando Hoje a vidinha danada era a coisa que eu mais quis Hoje que eu não posso mais, esfrego no meu nariz Olha aqui vovô, que rabada bonita, aproveita, aproveita Ah, pare com isso, eu não posso mais, meu policial é alto Pare de provocar o veinho Quando novo só pensava que um dia aproveitava e ficava pedindo bis Vi tanta mulher bacana, só que me faltava grana e olha que eu sempre quis Hoje eu vivo resmungando, dinheiro e tempo sobrando, dava pra ser bem feliz E agora o que mais me irrita é ver tanta mulher bonita esfregando no meu nariz Ai, e agora o que mais me irrita é ver tanta mulher bonita esfregando no meu nariz Quando eu podia comer, dinheiro e tempo faltando Hoje que eu não posso mais, a carne está sobrando Foi a vidinha danada, era a coisa que eu mais quis Hoje que eu não posso mais, esfrego no meu nariz Olha vovô, pega esse filé aqui então, olha aqui que filé bonito vovô Mas eu já disse que eu não posso, que é batalho velho do coração Tá bom vovô, então pega o filé mais magro Mas eu não tenho mais dente De vinte aos trinta anos, vivia só trabalhando e era pobre de verdade De quarenta aos cinquenta, nunca me sobrava tempo e tinha dinheiro à vontade Hoje passei por setenta, mulherada me atenta Eita, vestido covarde É verdade, eu não invento, tenho grana em muito tempo Só não tenho é mais vontade É verdade, eu não invento, tenho grana em muito tempo Só não tenho é mais vontade Quando eu podia comer, dinheiro e tempo faltam Hoje que eu não posso mais, a carne está sobrando Foi a vidinha danada, era a coisa que eu mais quis Hoje que eu não posso mais, esfrego no meu nariz